oi oi gente eu tô aqui para trazer mais um vídeo do canal dessa vez de terraria tá uma nova série aqui do canal a primeiro para ser sério mesmo vocês vão ter que deixar o like no vídeo né e compartilhar com seus amigos e aí se eu ver que tiver muito like que primeiro eu tenho que fazer uma meta né primeiro eu tenho que fazer uma meta como sempre e a meta para fazer uma série de terraria aqui no canal vai ser de vamos ver vamos ver uma média que não é tão alta 10 likes 10 likes eu acho que já tá bom né então bom já tô enrolando demais que vão começar essas contas aqui eu já tinha feito né para algumas coisas também então vamos criar um novo personagem o nome dele vai ser é calma aí não sei tá eu tô pensando já sei fixa porque porque o coisa para deixar maiúsculo que eu esqueci o nome agora aqui no computador tá fixa então assim ó vai ser assim mesmo o nome e eu tô nem aí então enviar vai ser no modo clássico porque porque se a gente morrer a gente não vai perder os itens deixa eu cuidar aqui cabelo cabelo vai ser esse aqui vai ser o amarelo mesmo amarelo claro clarinho deixa eu ver aqui esse amarelo tá bom a cor do olho cor do olho vai ser amarelo também tudo vai ser amarelo minha roupa meu personagem vai ser amarelo não não vai ser né também não vai ser alienígena aqui tá bom aqui tá bom aqui tá opa aqui a roupa vai ser assim e aqui vai ser um pouco azul e a calça vai ser branca a calça vai ser branca pronto e aqui eu não vou mudar né aqui nessa parte aqui eu já fiz tudo aqui 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 então criar deixa eu ver aqui eu vou criar um novo mundo também não vai ser se um foi fixa o outro vai ser fixo telefone fixo então telefone fixo vai ser assim mesmo então o mundo vai ser médio vai ter imperito e vai ser aleatório aqui mesmo vai ser aleatório então criar agora é só esperar né criar um mundo aqui eu espero que não fique lagando por favor jogo eita calma aí eu vou dar uma pausa aqui quando terminar eu já volto bom gente já voltei aqui foi até aqui bem rápido cadê cadê fixo esse daqui mesmo né então jogar foi bem rapidinho não demorou tanto tá aí agora vamos começar aqui pegando madeira é não tá tão lento não pelo menos luz que que é luz é é um machado bom até eu caramba olha essa picareta que 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 é isso tá a espada não é tão bom assim mas olha essa picareta que 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 é isso o caramba é mais sortudo que eu peguei em toda minha experiência de Terraria Isso é por causa que Eu não sei se vocês viram ou não Mas provavelmente sim Que tem uma conta minha Escrito, perdi tudo É por causa que Eu perdi tudo o meu progresso Eu tinha uma conta que eu já tava muito avançado E acabei perdendo tudo Então isso me fez eu ficar muito bravo Aqui com o jogo Mas não a ponto de fazer eu parar de jogar Então Vou pegar aqui as madeirinhas Esse vídeo vai ser muito longo Não muito assim A ponto de chegar uma hora Mas vai ser mais de 20 minutos Por causa que tem muita coisa pra fazer aqui no jogo E aí só em um Em um vídeo de 15 minutos Não dá pra fazer quase nada Então eu já vou fazer aqui Vamos ver se é aqui mesmo Aí deixa eu já quebrar aqui Pra fazer a porta Tá Aí pá E só mais um Tá Deixa eu já fazer aqui Aí a DS2 aqui também Deixa eu já fazer uma Mesinha de trabalho aqui Vai lá guia Faz seu trabalho Tô batendo com a madeira Não Nossa Vou morrer Eu vou morrer Vai Morre Ai Eu vou acabar morrendo aqui Nossa Mas o vídeo morreu Ah morri Que raiva Não dá pra bater com a espada de cobre Não dá Parece que ela é muito pequena Não sei E aí da por cima Eu fui embora ali com o meu dinheiro Se bem que eu nem tinha dinheiro Então Só tinha 67 cobre Então não tinha muito dinheiro não Deixa eu já quebrar aqui minha lápide Pra não spawnar fantasma Porque fantasma é muito chato de matar no início Então tá Eu já vou fazer aqui Uma espada de madeira Né Porque é bem melhor Eu já vou fazer aqui Um arco também De madeira Deixa eu fazer Aqui o arco vai ficar em Quatro Ai Morre Morre Quem mandou me atacar Ninguém Eu que não fui né Tá Deixa eu fazer aqui o peitoral Ah e uma coisa Quando você completa uma armadura Que pode ser de qualquer uma Ele vai dar um bônus Aqui ó Bônus definido Mas um de defesa Se eu tirar e botar aqui Não vai ter bônus Então Aí aqui dá bônus Entendeu A bota não dá nada de defesa Mas pelo menos aqui vai dar um bônus né Tá Agora eu vou Fazer uma porta Porque uma casa não pode Ficar sem porta Calma Tem que fazer outra porta aqui também Porque esse não dá certo Fazer aqui Eu não sei se vocês estão escutando Tá Vai ser difícil Vamos lá né Não sei se vocês estão escutando É A música do jogo Mas não tem problema né Não tá acontecendo nada aí também Então Ai 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 Não é Não Eu vou morrer Sai 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 daqui Sai daqui Eu vou morrer Nossa Eu fiquei vivo Eu tô com 23 de vida Caramba Deixa eu aproveitar aqui Já fazer um pouquinho A gente vai fazer um pouquinho de tocha também Colocar aqui no set Que é o que eu sempre uso Tocha Vou fazer outro arco Não dá pra ficar com esse arco aqui não Vou ter que fazer outro Porque É um arco horrível Parece que é um arco comum Mas tudo bem Pelo menos Dá pra usar Diferentemente daquele outro lá Que eu peguei Tá 60 Será que dá Eu acho que não Mas Vamos ver né Deixa eu já ir botando aqui Já tem no mínimo Sete minutos de vídeo De vídeo Então dá pra fazer mais algumas coisinhas Também que eu nem comecei a fazer De jeito Deixa eu pegar mais quatro Mas eu acho que não vai dar né Ah não Fultou um Mentira Ah vou tacar no lixo isso aqui Que eu não vou usar de novo Deixa eu colocar uma tocha aqui Outra aqui Aí deixa eu quebrar esse coisa aqui Eu vou botar agora Mais pra cá Agora tem que fazer mesa e cadeira Oh tristeza Deixa eu botar aqui Aí a cadeira vai vir aqui E a casa dele tá pronta Deixa eu só chamar ele pra cá Deixa eu ver se tá adequado né Tá adequado Então Pronto Já chamei ele pra vir morar aqui Que é o nosso guia né Bom Eu não costumo usar muito ele Por causa que eu já sei de bastante coisa aqui do jogo Então ele não serve pra praticamente nada pra mim né Pegar Pegar mais madeira que eu tô precisando Deixa eu ver Eu tenho 33 Tô precisando mesmo hein Deixa eu pegar aqui Bom Quando eu tiver com um pouquinho a mais de madeira Eu volto Então vou dar um pause aqui E até daqui a pouco Bom pessoal Bom pessoal Voltei aqui Já peguei um pouquinho de madeira Também já plantei umas árvores né Porque Reservar a natureza é muito importante Não era esse que tá aqui dentro Não sei Vamos ver Tomara que seja platina Ou pelo menos ferro Porque já vai adiantar bastante E Platina 5 5 Nossa Ô geléia Volta aqui de novo Por favor Traz outra jogo pra mim Traz outra que tenha 100 Aí já vai ajudar bastante né Tá Tá ficando a noite Eu vou então Fazer um buraco aqui Mas primeiro Primeiro de tudo Eu vou Pegar aqui Já vou fazer uma mini extensão Pra cá Porque aí eu vou tá protegido Pelo menos Tá Deixa eu subir Aqui Eu sei que enquanto Eu tiver isso aqui Elas não vão crescer Mas Tudo bem Olha O que eu já plantei Já cresceu um pouco Ah não cresceu não Mas isso tá bom Deixa eu já Cavar pra cá Pegar pedra é importante No começo Mesmo que não dá pra fazer nada Com ela Só fornalha E estátua Mas é importante né Mesmo assim Pegar um pouco Já achei ferro Ai que sorte É ferro isso né É ferro Nossa A gente vai precisar muito De ferro E quando eu digo muito É muito mesmo hein Se eu não ganhar ferro Tem como fazer armadura E tem como fazer item Além de Fazer algumas outras coisas também Como Como Ai qual o nome agora Esqueci Bigorna Isso Tem como fazer bigorna De ferro e chumbo Tá eu acho que essa pedra já é suficiente né 48 Não deixa eu pegar mais um pouquinho Então Pegar mais um pouquinho de pedra Tá eu acho que agora já está bom Opa Só que o problema é que eu peguei bem pouca terra né Deixa eu já colocar um pouquinho de tocha aqui Que eu não quero nenhum monstro Exponando aqui dentro Então Bom Se é que vai exponar aqui Mas eu não sei né Deixa eu já fazer aqui Aí eu já vou colocar aqui também Deixa eu já fazer aqui Minero de platina Dá pra fazer só um A barra né Aí barra de ferro Vai dar pra fazer Duas Três Quanto que é aqui pra fazer bigorna Tá ainda não tem como Mas deve Né Ser bem facinho até Não sei Fazer umas flechas aqui também né 875 Acho que já está bom E cadê o guia Tá lá em Narnia Tá Volta pra casa Porque a noite é muito perigosa aqui né Então Desculpa o coelho Mas foi necessário Minhoca também Vai embora Tá Vem pra cá animal Animal de duas De duas patas Fecha a porta Ele vai querer ficar do lado de fora Aí ele vai morrer Eu não vou salvar ele Tá Deixa eu cavar um pouco Pra cá Hum Que aí já vai dar Deixa eu colocar uma tocha aqui também Tem mais pedra aí Eu não quero saber de pedra por enquanto Porque pedra já está inutilizável Hum Tá Pra cá Tem mais lime verde lá em cima também Tá mais lime rosa Que ela é Como se fosse Mais lime bebê Muito pequena Que deixa eu Dropar um item Muito raro Que é bem bom Ajuda bastante Ah Chegamos nas pedras Que raio Agora Só tem muita pedra Pra cá Tá Deixa eu quebrar aqui Ah Estamos saindo Que bom Que bom Que já está saindo Coisa das pedras Pedra é ruim Pra quebrar no início Tá Deixa eu cavar mais um pouco Ah Agora Estou funcionando Hum Achei uma mini caverna aqui Que da Que da hora Ah não Quebrei aqui Não era pra quebrar Que raio Deixa eu desabilitar aqui Quebra isso Quebra isso Também Olha Tem ferro Agora que eu vi Quebra esse ferro Que ferro É muito importante Deixa eu ver Tem mais alguma coisa Pra cá Tem mais alguma coisa Ali embaixo É ferro É ferro E cobre Cobre vai ajudar Pra fazer arco E armadura E ferro Vai ajudar bastante Pra conseguir fazer Essas coisas Olha Tem um vaso Ali no meio do nada Vamos aproveitar E pegar esse cobre E ferro Não falta Espanhar algum Zumbi Ali pra cima Aí eu vou Morrer Ok Ainda estou muito fraco Eu não consigo fazer nada Já quebrei Já peguei Poção Poção de vida Até que é bem bom Quando amanhecer Eu vou começar a explorar Eu vou começar a explorar Ah Tinha travado pouco Pra mim ali Não Eu que não estava vendo Então Eu não sei mais o que fazer Eu não sei se eu continuo por aqui Tem alguma coisa ali embaixo Nada Eu vou subir por aqui Pera aí Deixa eu trocar Aqui Que eu não estou acostumado Com isso não Vou botar aqui mesmo Eu tenho que fazer baú Baú precisa de ferro Mas deixa eu já subir aqui também Que aí eu já esquento O ferro que eu tenho Uma estrela Nossa Que sorte Ficou bem aqui Essa estrela Nossa A gente deu muita sorte A gente deu muita sorte Outra onde? 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 Bem aqui também Nossa Tá muito sortudo aqui Tá Deixa eu fazer aqui Oxi Peguei quantos cobre? Nem eu sei Deixa eu fazer um pouquinho mais baixo ferro Pra ele fazer Bigorna Cadê bigorna? Bigorna Aqui Bigorna de ferro Cinco ferro Eu vou botar bigorna aqui do lado de fora Porque eu não sei E agora Tá Preciso de mais algumas coisas De platina Não De ferro Olha quantos zumbis Tá Eu não sei o que eu vou fazer Por agora Então É Tem que continuar cavando, né? Que aí eu vou conseguir Ah, não Mentira Que tem uma estrela Ah, não É de girassol Que suza Girassol Se eu não me engano Ele serve pra Impedir Que Outros biomas Se espalhem Que é o Bioma da corrupção E do carmezinho O daqui É carmezinho Se eu não me engano Eu não prestei atenção Por causa que eu não costumo Prestar atenção nisso Muito, né? Então Provavelmente é carmezinho Porque é o que mais vem No aleatório, né? Deixa eu já colocar uma tocha pra cá Eu vou cavando pra cá Porque Tem um pressentimento Que aqui eu vou chegar Em algum lugar Opa Mais ferro Eu sabia Eu disse Eu tinha pressentimento E tem mais alguma Coisa ali pra baixo Também Tem mais alguma coisa Pra cima Deve ser ferro Tá Deixa eu pegar Esse ferro Aqui Se algum zumbi Aparecer aqui Eu vou ficar bravo Tá Deixa eu Já subi Calma Agora foi É muito ferro Pelo jeito Vamos ver Tomara que seja muito ferro Bom Ferro é Agora se tem muito Eu já não sei Tem pouco Tem pouco Com o que entre aspas Porque pra gente Isso aqui Eu tenho que Bastante Por enquanto Tá Já peguei Todos os cerros Eu vou voltar Pra esquentar eles Tem como fazer aqui Sozinho Tem Ah não Comi Vou fazer 20 20 eu acho que já tá bom Aqui é uma Plataforma Que dá pra gente subir E descer Então É bom Recomendo Bastante Pra quem Foi iniciante Até pra quem Não Pra quem É avançado Não adianta Muita coisa Não Mas pra iniciante Adianta muito Nossa Calma aí Que eu tenho que fazer Um ferro aqui Esqueci Tá Eu tenho 8 ferros Acho que já dá pra fazer Alguma espada Vamos ver É Já dá pra fazer Uma espada E um arco de ferro Também Mas arco eu vou deixar Pra fazer de cobre Deixa eu ver Não Vou fazer uma picareta Mesmo Fiz uma picareta Por quê? Porque a picareta É bem melhor Nossa Caiu aqui Em cima da casa Que sorte Eu já tenho 3 Dá pra fazer Uma Dessa estrela Que é de mana Com 5 Delas Então é Agora eu não sei Se eu continuo Usando essa picareta Aqui Porque ela é muito Boa Olha isso Tem mais 25% De dano 9% De velocidade Tá Esse de ataque crítico Não É Ajuda tanto Nossa Tem mais 10 tamanhos Mais 15 de recuo Eu não sei o que é esse recuo Vamos ver aqui Recuo E agora vamos ver Essa daqui Tá Eu não sei o que é recuo Mas tá bom Vou continuar Ah não Deixa Nossa Esse daqui é gigante Uma impressão minha Esse aqui é gigante Nossa Deixa eu pegar minha flecha aqui Cadê a minha flecha? Me ajuda Guia Ajuda eu Guia Tá Aqui não consegue entrar Isso é uma coisa boa Ai Eu vou morrer Vou morrer aqui Socorro Tá Destruí um Agora o outro Morre Morreu Tá Tem um zumbi ali Eu vou começar a tacar flechada aqui nele Não vai ajudar de grande coisa Mas Pelo menos Eu vou ficar pra fora Não Acho que não é desse zumbi que droppa Ah mentira Que eu morri Ele ficou com 2 de vida Que raiva Eu perdi 3 mazes de prata Não Perdi 10 E ele pegou Ah não Ô zumbi Não faz isso não Só tem uma E eu tô do lado de fora Da casa Ele tá aqui na cabeça Mas não vai fazer grande diferença Toma Devolva Tá Peguei tudo Deixa eu destruir aqui Ó Uma árvore Pelo menos já cresceu Pelo menos isso Deixa eu amar aqui No inventário Colocar essa poção Aqui No zero Deu ter que fazer um baú Mas por enquanto Não tem como Que triste Tá Deixa eu fazer um pouquinho Aqui de tocha Também Onde? Onde? Nossa Ah coitada coruja Deu mil de dano na coruja Isso seria muito bom Contra o boss Nossa Tô errando tudo Também Quer saber Eu taca tudo pra cima Ai Eu acho que é desse zumbi Acho que é desse Zumbi aqui Eu acho que essa Não foi uma boa ideia Mas tá bom Agora já foi Ai Esse zumbi aqui Não é bom Tocar de perto Por quê? Por causa que o braço dele Tá arrancado Ele fica segurando E aí Era atacar de longe Nossa Tem mais zumbi aqui ainda Também Quantos zumbi Tem aqui nessa noite Na verdade Eu já vi mais que isso Não é isso Tudo bem Ai Morreu Não Pega moeda Ele roubou Ele roubou Minha moeda de cobre Você vai morrer Zumbi Você vai morrer Você vai morrer Zumbi Tem outro vindo aqui Atrair de mim Ai 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 Que susto Tinha que eu morrer Agora Deixa eu Ah não tem cogumelo Verdade Esqueci Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei se eu vou Minerar ou não Mas eu acho que eu vou esperar Ficar de dia Ah já tá amanhecendo Não na verdade Já amanheceu Zumbi nem vai me atacar Ai Eu taca sim Vou ter que tomar uma poção agora Pra ir toda a minha vida Ah Você vai morrer Vem aqui Ah Agora que já tá de manhã Eu vou explorar pra cá Nesse lado aqui E se eu morrer também Eu só vou perder Quantas moedas Trinta Quatro moedas Pronto Eu não vou tentar não morrer não Opa Cogumelo Importante Que é pra vida Tem mais cogumelo ali Eu não vou pegar esse cobre Porque é bem pouco Ah Tá Não dá pra explorar pra cá É Pra cá não tem como não Bem onde tem uma caverna né Tinha que ser bem onde Eu tinha uma caverna Mas sempre o lado Escreve o primeiro bioma Bioma que aparece É o Corrupção Ou Carmezinho Dependendo do bioma Que você escolheu Ou que vem no aleatório também Então Ah Já veio uma Crimera aqui pra mim Também né Só pra piorar a situação A situation Pior que minha flecha Dá bem pouco dan também né Ah Sai daí Guia Ah E tá aqui dentro de casa agora também Morre Você vai Vai morrer Vai morrer Morre Morreu Tá Deixa eu fechar aqui a porta E avançar pro lado de lá Que aqui já tem uma caverna Não Não tem não É Só O que que é isso Que tá aqui no mapa Ah É o girassol Nossa Quanto de girassol Tem aqui Ah Aqui ó Pode ir Sem pular direito Vai ter uma caverna Igual essa E na maioria das vezes O que foi isso Será que é um pássaro Ai Que susto O passarinho Mas isso comigo não Por favor Tá Você me deu um susto Do caramba Eu não vou ir lá pra lá Ah O baú tá aqui ó Vamos ver o que que veio A gente teve sorte E não tanto Mas deixa o jeito pra aqui Não A gente teve bastante sorte até Veio nove barras de ferro E tem mais ferro aqui também Olha a rapidez Pegar ferro agora Olha só isso É muito rápido E tem platina Ou é prata Não E daqui é prata Deixa eu só pegar esse ferro aqui Não Não Segui sorte E daqui é prata Eu não sei qual é mais sério Prato ou platina Mas eu acho que é prata mesmo Porque eu já achei bastante platina Até comprado a prata Vamos seguir por aqui Agora Tá Pra cá Eu não sei quanto tempo tem de gravação Mas tudo bem Tomara que eu ache algum outro baú Com algum outro item melhor Eu vou seguir pra cá Que é o único caminho Tem a poção da lembrança Tem Deixa eu já equipar aqui no zero Também Oh Quanta sorte Muita prata Aqui E tem ferro ali também O triste Ou pior Que pra gente No começo Ai aqui Esse bicho que eu ia Que eu tava falando dele agora Ai Ele tira muito dano E é E é bem ruim De matar ele É muito difícil Que? Ele tá escalando Sai Ui Não tem como matar esse bicho não Não dá pra matar Ai Sobe aqui Subi Tá Tá voltando Nossa Tem que escapar daqui rápido Vou pegar essas pratas aqui E me mandar embora Ai Com a picareta O melhor que tem muita prata aqui Só que tem uma hora Que ele vem com tanta potência Essa minhoca gigante Que Que vocês viram né Sobe aqui igual um jato Vai subir rápido hein Ó Ó Ó Tô subindo Não Tá indo embora Tô subindo Ai que susto O GQ tava vindo rápido Tá Deixa eu Terminar aqui De pegar Deixa eu tomar Poção da lembrança Que eu não quero ficar com uma minhoca Aqui também não Eu vou Fazer outra porta aqui Porque desse jeito Não vai dar não Da hora eu vou ter que subir pra lá Cadê? 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 Porta aqui Tá Agora O que que eu posso fazer mais Aqui também Ah Deixa eu fazer Essa coisa de Essa barra de prato aqui Deu pra fazer Ó Já é um bom avanço Né? Dá pra fazer uns itens Bolinho Ó Aqui Vamos ver Oito de dano Não Não é isso daqui não Cadê? Aqui Malho de dano Onze de dano Pior que não dá nem pra fazer item Mas Eu não sei O que eu faço Se eu economizo pra fazer armadura Ou se eu faço É Espada Arco Ou picareta Vamos ver Picareta Eu vou usar Dez A espada Oito E a larga Ainda O machado Vai usar oito É Mas eu acho que eu vou pegar a picareta Porque a picareta é bem mais rápida Tá Fiz a picareta Aqui Eu tive muita sorte Agora no começo E não veio muito bom não Se fosse uma espada Seria ótimo Mas Não veio tão bom não Não Eu vou guardar essa picareta De copia Com todo o carinho Que eu tenho Porque É muito bom Ah Eu já passou De um baú Aqui também Então Eu vou guardar aqui O baú Vou Colocar o baú Aqui mesmo Tá na beira Mas vou botar aqui Vou guardar isso E Pera Isso Minério de prata Vou colocar Aqui no fundo Poção Eu vou deixar No seis Ué E aí quando tem tanta coisa Aí o ferro Eu vou ficar Porque vai que dá pra fazer Alguma coisa com o ferro Né Por enquanto Aí o cobre Aqui 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 Deixa eu ver se dá pra fazer Alguma coisa com o ferro Primeiro né Tá Ainda Será que o ferro Tem como fazer armadura Eu tô com essa dúvida né Eu vou fazer de ferro Aqui um machado Fiz um machado De ferro Aí aqui Agora também Eu vou Ah Deixa Tá Veio Nove Minhoquinha Ó Verme né Também pode ser Eu vou guardar Isso aqui 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 Não esqueci Que aqui embaixo Aqui guarda Tá Aí eu vou guardar Essa semente A corda eu vou levar Comigo Caso eu precise Nossa Ser do dia Aí aqui Também Aqui Boa lota Também Argila Que é uma coisa importante Só que vai ser pro futuro Eu também guardo aqui E corda de minha Também Mas o cogumelo Vou ficar comigo Também E deixa eu aproveitar Fazer uma tocha Aqui né Pronto Deu pra fazer seis Mas já tá bom né Ó a velocidade Ó Ó ó ó ó ó Olha aqui Chega nem perto O bicho Olha olha Vai morrer Vai morrer Com a picareta Picaretada na cara Se bem que nem tem cara Mas tô louco Bom Eu quero só sentir Como que é usar Essa picareta de prata Aqui Porque faz muito tempo Que eu não uso Uma picareta desse jeito Na minha melhor conta A picareta que eu tô usando É a tubarão ladrão Olha Até que é bem rápido Como é que chegou Mais slime Que tá aqui Eu não sei E não faço ideia Vamos ver Com a terra Olha a velocidade Dessa bichinha Mas tá bom Deixa eu pegar Essa pedra aqui E Eu achei o que Nesse vídeo é só né Eu vou encerrando O vídeo por aqui mesmo Deixa eu só derrotar Esse slime Ai Ai De novo Ai Toma pulsão Primeiro Voltar aqui pra cima Também O próximo item Que eu quero achar É uma bota Que é de correr Que eu esqueci o nome dela Mas é uma bota Bem boa Vamos ver aqui O que mais eu posso fazer É não posso fazer mais nada Caramba Tem como ter um de defesa Com balde Tem como ter uma balde na cabeça Sabia não Tá bom Acho que eu já vou encerrar o vídeo Por aqui mesmo né Espero que vocês tenham gostado Se gostou Eu não Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Porque isso vai ajudar o canal A crescer cada vez mais E pra fechar Pra terminar com chave de ouro Deixa eu derrotar esse slime aqui Eu vou derrotar com uma chave aqui Tô com vontade Tá Não vou pegar aqui dali Quer saber? Deixa eu pegar aqui Pronto Agora eu vou voltar aqui pra dentro de casa Porque se quando eu entrar de noite Eu ver a noite Eu provavelmente não Então Bom Tchau E até o próximo vídeo